Aspirulina ajuda a emagrecer porque ela aumenta a saciedade devido a alta concentração de proteínas e nutrientes, fazendo com que o corpo funcione melhor e não tenha vontade de comer doces. Sua ação depurativa limpa o intestino e ajuda a desintoxicar o organismo, acelerando o metabolismo e combatendo a aretina e sandé líquidos. Além disso, ela traz benefícios como aumentar a atenção e melhorar o humor e a disposição, pois ele cai em magnésio, mineira o que ajuda a produzir hormônios do bem-estar. C-O-M-O-T-O-M-A-R-S-P-I-R-U-E-L-I-N-A-A-D-O-S-E-R-E-C-O-M-N-D-A-D-A-P-A-R-A-S-E-T-O-M-A-R-B-S-P-I-R-U-E-L-I-N-A-P-A-R-A-E-M-A-G-R-E-C-E-R-E-A-C-T-O-A-G-O-D-E-3-B-P-O-A-D-E-A-D-E-A-D-E-A-D-E-A-D-E-A-D-E-A-D-E-A-D-E-A-D-E-A-D A espirulina pode ser encontrada na forma de comprimido ou pó, estando a venda e lojas de produtos naturais, Suplementos e Nutricionais, farmácias e supermercados, COMOPR-AC, cedilha UVA-R-I-A-N-D-O-E-N-T-R-E-15-E-100, de acordo com a qualidade e a tamanho da embalagem Veja qual a quantidade recomendada de espirulina para ter outros benefícios.b e acento agudo C e O S D A S P I R U E L I N A além de ajudar a emagrecer, a spirulina é conhecida como um superalimento por conter o maltoteor de proteínas e diversas vitaminas e minerais, trazendo benefícios como 2. M e l h o r a triglicerídeos e colesterol, devido a o seu poder antioxidante, melho e r a remite alérgica e congestão nasal, por fortalecer a imunidade, ajuda no controle da hipertensão, pois ajuda a ar eo achar os vasos sanguíneos, purificar o organismo, devido a o seu teor diurético e propriedades desintoxicantes, . Melhora o cansaço, ou impedir a formação d'écido lático nos músculos após a atividade física, . Impedir o envelhecimento precoque, . Por ser rica em antioxidantes, . Como a vitamina A, . Ajuda na recuperação muscular, . Por ser rica em ferro, . . Magnésio ômega 3, . Reduz a inflamação, . Por conter ômega 3, . Previne câncer, . Por ser super antioxidante rica em micronutrientes como azinco e exalene, . Previne diabetes, . Por ágil d'a r a c' o n' t' r o l' a r o s' n' e acento agudo v e e sd' a glicemia. . Por ser um super alimentor e trazer benefícios para a todo organismo, . Asp e r o l' e n' a e acento agudo indicado em diversas fases da vida em a prevenção e tratamento de doenças, . Especialmente em casos de obesidade, . Gordura alocalizada, . Prevenção de envelhecimento e m' n' t' o e recuperação muscular de praticantes, . . Atividade física . . C-o-n-h-e-s-e-s-dilha-a-o-u-t-r-o-s-s-p-e-r-a-l-i-m-n-t-o-s-p-a-r-a-n-r-i-q-u-s-e-r-a-s-o-a-d-i-e-t-a-e-m . Super alimentos que aturbinam o corpo e o cérebro . 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